Deixe-me dar uma outra pergunta, se me permite aqui. Eu queria falar um pouco sobre... Vocês vieram de um momento aí onde as gravadoras dominavam o mercado, no sentido até da gestão de carreira, enfim, né? Era de onde vinha tudo. E hoje a gente está num momento do streaming aí, onde quem dá praticamente as cartas são os próprios artistas, os músicos e tal. Então, do ponto de vista do artista, qual a avaliação de vocês aí desse cenário de duas décadas para cá? Como tem sido a gestão da sua própria obra? Como é que vocês têm visto isso e se adaptado? Olha, para mim foi bastante complicado, porque o primeiro disco aqui de abelha é em 82, 83. 82, primeiro single, 83, primeiro disco. E a gente ficou muito tempo nessa coisa com gravadora. A grande mudança foi sair do vinil para o CD, né? Durante muito tempo essa foi a grande mudança. Mas eu tive que me adaptar na prática, porque depois do... O segundo disco dos Heróis... Eu gravei dois discos aqui de abelha, e aí saí em 86, lancei o primeiro disco dos Heróis, que foi muito bem. O segundo disco dos Heróis tinha um fracasso comercial. Flopou e foi muito caro. Na época, o Liminha estava morando em Los Angeles. A gente foi para Los Angeles de gravar. Então, a gente ficou hospedado meses em Los Angeles, com a gravadora bancando. A gente tinha um perdinho para gastar lá em Los Angeles. Uns estúdios caríssimos. A gente gravou no estúdio que o Michael Jackson gravou o Thriller. Caralho! Isso é uma coisa megalômana, né? Então, assim, foi uma... Total. Quando a gente chegou no Brasil de volta, a gravadora já falou... A gente não tem dinheiro para divulgação. Vocês gastaram todo o dinheiro da gravação, e da divulgação dessa gravação. Que cagada! Quando vocês beberem disco de ouro, a gente volta a investir em vocês. É claro que sem investimento na divulgação, a gente não tem nada. Se fudeu. E a gente saiu com uma dívida para o terceiro disco. E aí a gente já não gravou com o Liminha, já gravou com o Ricardo Garcia, que depois virou um cara de masterização. Mas na época ele era o da manutenção de equipamentos do estúdio. E a gente não tinha nenhum apoio da gravadora. E aí eu consegui ainda fazer o meu primeiro disco solo na Odeon. Saí da Warner e fui para a Odeon. E o disco não vendeu muito, porque também só teve uma música trabalhada. Na segunda música eles lançaram o clipe de uma música, mas teve uma coisa de novela, que a novela queria outra música. Eles não tinham dinheiro para fazer a divulgação de outra música. E parou o disco com uma música só, que foi Garotos Dois. A música foi a mais executada no país durante seis meses. E eles cancelaram o meu contrato depois disso. E aí, nessa época pré-internet, se você não tivesse uma gravadora, você não tinha carreira. Eu fiquei de 1994 até 2002 sem lançar absolutamente nada. Nada. Em 2002 eu lancei um CD independente. Em 2002, ainda era pré essa coisa da internet. Que vendeu seis mil... O net será que estava engatinhando, né? É. E aí eu tive que, na marra, descobrir como era ser independente. Aí eu fui entrar no Orkut e criar um público direto da internet. E aí eu entrava em todas as comunidades que falavam do meu trabalho, ou de trabalhos de amigos meus. As pessoas não acreditavam que era eu, porque artista naquela distância enorme do público. Não, é você, não. Prova que você é você. Mas eu fui criando essa cumplicidade com as pessoas. E aí, em 2006, quando eu lancei já um disco, depois de ter passado pela Som Livre, que aí tive alguns discos de sucesso, eu fui ao mesmo tempo falar, gente, eu estou criando um site, vamos lá no meu site, não sei o quê. E eu consegui ter 100 mil pessoas num site, que era uma coisa raríssima. Só aí que a minha carreira solo se solidificou, porque eu passei oito anos que eu fazia música e dívidas. Porra, que saldo, hein? Genial, genial. Músicas e dívidas. É, é, é. Mas eu consegui... Tá bom, né? Antes das pessoas dizerem que eram independentes, eu era independente porque eu não tinha gravadora. E tive que aprender a me virar com essa história. Então, assim, para mim, não tem sido, desde então, muito diferente, sabe? E como eu já tenho muito sucesso e tudo mais, eu também nem preciso lançar muita coisa para continuar fazendo show. Então, eu gravo na hora que eu quero gravar, lanço o single, não sei o quê. Não imagino que eu lance mais um disco, um álbum daqui para frente. Pode ser que aconteça, mas não imagino que isso aconteça mais. É, já tem uma segurança, né? Uma carreira sólida, aí é mais tranquilo. E para você, Henrique, como que foi essa... Bem, você pegou Sepultura, depois Skank, e aí tudo mudou. Como foi para você? Que teve um período de tempo mais ativo, né? Que o Luânio falou para a gente, ele ficou parado durante um determinado período. Como foi para você experimentar essas mudanças todas no mercado? Pô, antes de qualquer coisa, eu queria explicar essa história de Sepultura. O Esquizofrenia é o primeiro álbum full do Sepultura. O primeiro foi o Mobid Vision, né? Saiu antes, beleza. Inclusive, um amigo meu vendeu um, essa semana, Mobid Vision, lacrado por R$ 500,00. Uau! O LP. Caraca! Mas aí, beleza. Queria até mandar um abraço para o Alemão, para o André, que o pai dele virou estrelinha essa semana. Ah, nós vimos. Ah, felizmente. Então, a história é o seguinte, o Sepultura, eu gravei em 87, 89 e 90 com eles. O Skank veio em 91. Quando o Skank veio, nosso primeiro álbum, a gente já lançou em CD, só que foi no formato independente. E esse álbum veio a ser lançado novamente em 93 pela Sony. Quem nos ajudou nesse primeiro álbum foi o João, que era da Corumelo, que era a gravadora de Sepultura. Ele tinha a história do metal aqui em BH e ele que sabia, a gente não sabia o que era masterização, ele que explicou para a gente como é que fazia, com quem conversava, como é que eram as fases. Então, ele que explicou tudo para a gente. Então, o Skank já começou tendo que fazer a sua assessoria de imprensa, tendo que distribuir os CDs. Nós distribuímos 500 CDs via correio, carta registrada, não tinha CEDEX, no início da carreira do Skank. Então, o Skank sempre teve um pensamento meio independente, que é saber fazer tudo necessário para uma carreira de artista. Obviamente, nós somos muito gratos, porque quando a Sony contratou o Skank, ela investiu bastante no Skank. E eu lembro muito bem o presidente da Sony, o Ebony, falando, um grande abraço para ele, adoro ele, ele falando o seguinte, ó, muito legal o trabalho de vocês nesse primeiro álbum, nós vamos gravar o segundo álbum, mas o que nós gastamos com vocês já era para vocês terem ganhado um disco de ouro, e vocês não ganharam. Então, é aquela coisa assim, vamos embora, vamos continuar tentando, mas faca nos dentes que o bicho, a luz amarela acendeu. Mas aí o segundo álbum, que o Calango teve TV, Proibido Fumar, Faca do Cidadão, Jack Tequila, só kit. Muita música, pneu, mais de um milhão, aí a coisa melhorou bastante. Mas eu concordo com o Leone que durante muito tempo, se você não tinha uma gravadora no Brasil, você não entrava numa rádio para conversar. Imagina, de jeito nenhum. Sim. E isso não mudou há tanto tempo assim. Obviamente que a própria mudança tecnológica com a chegada das plataformas de streaming mudaram muito o modelo de negócio das próprias gravadoras. gravadoras não investem mais em artista que está começando. Só artista que já está andando, já está caminhando, aí elas entram com toda a estrutura para acelerar o processo. Então, elas não correm mais tanto risco. O próprio mercado já seleciona e elas impulsionam. É uma opção, é o modelo delas atual. And do que você esteja com. E aí e aí e aí e e aí E aí